Senhoras e senhores, muito boa noite, agora 8 horas da noite mais 8 minutos, tô gravando esse vídeo pra postar na hora, tá certo? Porque, gurizada, a informação é de momento, plantão, plantão aqui na Rádio Pachola. Seguinte, gurizada, vamos fazer uma linha do tempo aqui, tá? Sobre o que que está acontecendo. Todos sabem que o horário das 4h30 da tarde de uma quarta-feira não é a preferência do Grêmio pra disputar o segundo clássico Grenal. O jogo da volta do Gauchão, da semifinal do Gauchão 2022. O primeiro clássico tá definido, tá tudo certo. Vai ser no Beira-Rio, próximo sábado, 4h30 da tarde, se tinha a tendência de, na quarta-feira, o jogo ser ou 4h ou 4h30 da tarde. O Grêmio não quer isso. E senhoras e senhores, agora há pouco, tá? O Lucas Reis, arroba Reis Lucas, Reis underline Lucas 15, no Twitter, diz que conversou com o Denis Abraão. Quem é o Reis Lucas aqui, pelo que eu vi? Estudante de jornalismo, tá? Ele teve no CT Presidente Luiz Carvalho e conversou com o Denis Abraão, que confirmou pra ele que o clássico Grenal irá mudar para as 10h15 da noite. Gurizada, acabo de conversar com o Sérgio Vasquez, tá? Abraço direito de Denis Abraão, nosso vice-executivo aí, né? Diretor executivo de futebol do Grêmio. E eu conversei e perguntei pro Sérgio o seguinte, procede que o Grenal da Arena pode ser às 10h15 da noite? E ele falou que sim, mas que o Grêmio ainda não confirma. O Grêmio está buscando que o segundo jogo da semifinal do Gauchão 2022, quarta que vem na Arena, seja às 10h15 da noite, rapaziada. Então tá aí colocado o novo horário, ainda não podemos confirmar, o fato é que o Grêmio não quer às 4h30 e tá sim buscando que esse Grenal seja às 10h15 da noite. Gurizada, seguinte, te inscreve no nosso canal da Rádio Pachola, ativa as notificações, chama no like e coloca aqui nos comentários se tu gostaria ou não desse horário das 10h15. É tarde, hein? 10h15 é tarde, quero saber se tu gostaria ou não desse horário. Me dá uma moral também, me segue aí no Instagram, arroba Passarinho95. Valeu turma, até qualquer hora. Tchau, tchau.